E vem o furacão, vem o indicão, ele ganhou, ele arrancou, ele limpou, meteu pro Pablo na direita pra fazer mais um gol, bateu o cruzado, bateu o balão, vai passando, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Pablo, tá lá! Gol! Gol do furacão, é gol rubro negro na 31ª rodada da Série Nacional, e Pablo, e Pablo é gigante, o Pablo faz de cabeça, mas ele costuma fazer em chutes cruzados. No jogo anterior da Bahia, ele pegou uma bola na direita e bateu cruzado por cima, essa ele recebeu na área e bateu cruzado por baixo, entre o goleiro e o poste esquerdo, a bola passou e estufou a meta no Botafogo, com 38 minutos de partida, pra levar a sua gente à loucura, Pablo, pra se aproximar da artilharia, Pablo, essa gente tá te amando demais! Essa gente tá feliz, Pablo, um dos artilheiros do brasileiro, o artilheiro do furacão, e o Atlético faz a virada, faz o gol da virada, e se aproxima do G6, namora, olha, pisca, paquera, pra se aproximar, pra abraçar, pra quem sabe há algo mais! Transamérica Esporte!